Jô Ilson, o fenômeno apaixonado, ao vivo. Jô Ilson, é pura paixão. Jô Ilson, foi tão difícil entender, foi complicado pra mim. Hoje eu sonhei com você, nunca sofri tanto assim, te bebejando na boca. De alguém que não era eu, me entregou feito louca. Quando acordei, estava ali, bem do meu lado. Nem te acordei, então te amei. Desesperado, inconformado. Então me olhou, e perguntou, do meu sufoco. Se eu fiquei louco, é que eu perdi. O seu amor, meu sonho louco. Foi tão difícil entender, foi complicado pra mim. Hoje eu sonhei com você, nunca sofri tanto assim, te bebejando na boca. De alguém que não era eu, me entregou feito louca. Quando acordei, estava ali, bem do meu lado. Nem te acordei, nem te acordei. Nem te acordei, então te amei. Desesperado, inconformado. Então me olhou, e perguntou, do meu sufoco. Se eu fiquei louco, é que eu perdi. Seu amor, e o sonho louco, é que eu perdi. Seu amor, e o sonho louco.